O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que está em Madrid para participar da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, declarou em entrevista à agência F que o governo do presidente Jair Bolsonaro leva muito a sério os dados sobre o desmatamento e fez uma alerta contra o sensacionalismo. Salles também rebateu as críticas em relação à postura do governo diante da demarcação de terras indígenas. O primeiro é que os indígenas tenham, eles mesmos, a oportunidade de dizer o que querem e não deixar que outras pessoas que se dizem representantes dos indígenas se pongam na frente deles e dizer o que eles querem.